Música Oi meus amores, tudo bom? Hoje eu vim aqui toda paramentada, bonitinha Pra falar dos meus estágios que eu fiz na faculdade de medicina Tá? Então vamos lá Ao todo eu tive... Foram quatro estágios, tá? E uma monitoria, então vou falar da monitoria também Não, vou fazer outro vídeo pra eu falar da monitoria Então eu tive quatro estágios no total O primeiro eu trouxe já da Biomed Foi um estágio de iniciação científica, tá? Eu fazia um estágio num laboratório e tal de pesquisa Era laboratório de pesquisa sobre o Timo Que eu trabalhava com HIV e célula primária e tudo mais Eu acho que qualquer aluno de medicina... Tipo, eu acho que é possível os alunos de medicina conseguirem esse estágio também Desde o primeiro período, desde o início da faculdade Independente de ter tido uma faculdade antes ou não, tá? Então fica aí a dica Eu recebi uma bolsa De acho que na época era 300 e poucos reais Depois aumentou pra 400, tá? É a bolsa de iniciação científica pelo CNPq E... bom, é isso Esse foi meu primeiro estágio de cursão na faculdade de medicina O meu segundo estágio de cursão na faculdade de medicina Foi no Salgado Filho Tá? Eu não recebia nada Era por livre e espontânea vontade que eu tava lá Eu acompanhava a sala vermelha e a emergência Tá? E eu ficava lá vendo os doentes e tal Não sei o que, acompanhando a emergência Atendendo a clínica E foi basicamente assim Eu gostei bastante do tempo que eu fiquei lá Porque eu meio que perdi Foi ali que eu realmente perdi a minha vergonha De falar com as pessoas De... de fazer as coisas, tá? É... E foi bom também ver os procedimentos Ver a intubação e tudo mais Eu achei muito, muito bom Mas eu fiz esse Eu acho que eu tava no quarto ano Eu ia pra lá nos sábados, tá? Eu ia pra lá de manhã Saía à noite Era um plantão bem de 24 horas mesmo 24 não De 12 horas mesmo E eu ficava lá E era basicamente esse o esquema Tá? Só uma coisa que eu esqueci de falar Eu parei com a iniciação científica Mais ou menos na metade do primeiro ano Assim Metade pro final do primeiro ano Porque eu terminei a faculdade de Biomed E eu defendi minha monografia Com o trabalho que eu tava fazendo nesse laboratório E daí eu... Eu achei que tava pesado demais pra mim Porque era na Fiocruz e a faculdade de encascadura E eu não tinha carro Então eu acabei abandonando o estágio Tá? Até porque no primeiro ano Eu não tinha muito tempo pra estágio Mas eu acabei abandonando E daí eu fui pra esse estágio no Salgado Filho E lá pro quarto ano só Tá? Porque eu ficava lá aos sábados E aí mais ou menos da metade pro final também Eu não me lembro direito a data É... Do quarto ano eu consegui um estágio É no CTI do Santa Marta Que é um hospital aqui em Niterói Eu sou de Niterói É... Em um hospital aqui de Niterói E daí eu ficava lá no CTI acompanhando Vendo os pacientes e tudo mais É... Foi muito bom esse estágio pra mim Porque eu aprendi tipo muito Todo mundo fala que você aprende muito em CTI Eu aprendi É... E... Bom... Adorei esse estágio É... E... É isso Esse foi o meu estágio do quarto ano Esses foram os meus estágios do quarto ano E no quinto ano Eu fiz a prova da Suzeme Tá? Pra atenção primária Passei Ah é... Nesse estágio do CTI eu não ganhava nada Eu só era oficializado Eu recebia o certificado no final direitinho Mas eu não recebia nada É... No quinto ano eu passei pra prova da Suzeme É... Pra atenção primária É... Pra ficar lá 16 horas Né... Era um estágio de 12 horas e 4 horas em casa estudando Você tinha que produzir uma monografia no final do estágio Eu ralei muito ano passado É... Eu fiz um trabalho sobre burnout Que ficou bem legal Bom... E esse foi o meu estágio do quinto ano Esse foi o meu último estágio Eu agora estou no sexto ano E... Eu não peguei estágio nenhum ainda Até porque eu estava fazendo intercâmbio em Portugal Então não tinha como pegar estágio E daí eu voltei agora Essa semana Na semana passada E daí eu não tenho estágio nenhum ainda Eu não sei se eu vou procurar Ou se eu vou focar em estudar Eu não estou nem dúvida Até porque a maioria das provas já passou É... Então é isso Essa é a minha realidade Essa é a minha situação É... Agora falando um pouquinho de estágio Pra quem está na faculdade Começando Não tem nenhum e tal Vou dar dicas É... A maioria dos bons estágios Você tem que fazer uma prova pra passar Aqueles estágios regulares Que você vai receber Que você vai ganhar certificadozinho e tal Você tem que fazer uma prova Tem estágio que você não precisa de prova Tipo esse do seu TEI da Santa Marta Eu não tive que fazer uma prova Mas eu acho importante Importante mesmo Você ter um estágio a partir do quarto ano Antes disso eu acho besteira E assim mesmo Não muito no começo do quarto ano Porque você está começando Medicina Interna Então você está começando a aprender as coisas Eu acho mais importante você conseguir um estágio a partir de metade do quarto ano Quinto ano Pra você começar a pegar a prática das coisas Porque você já vai ter um embasamento teórico Muito, muito bom E daí está na hora de você realmente investir na sua prática É... Eu aprendi muito nesse estágio de atenção primária Tipo rios Foi aí que eu realmente aprendi a relação médica com o paciente Eu aprendi a importância disso De como é importante um paciente confiar no que você está falando Tá? E você realmente manter essa relação com ele Você falar as coisas e tal Como é que o paciente entender pra que serve o remédio que ele está tomando Faz a diferença dele tomar ou não o remédio Tá? Isso é muito importante Mas enfim, eu aprendi muito Não só isso, como a parte teórica e tudo mais É... Mas então Eu acho que é importante você ter um estágio a partir de metade do quarto ano Antes disso eu acho besteira Porque você não tem muita teoria ainda na cabeça Você ainda não passou por Medicina Interna Então eu acho que você não vai pegar muita coisa Agora, antes do terceiro ano Eu acho besteira Na verdade, antes do terceiro ano Porque foi quando a gente teve semiologia Então, antes de você ter semiologia na faculdade Eu acho muita, 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 muita besteira Você fazer um estágio prático de Medicina Porque ali na semiologia você aprende a examinar o seu paciente, sabe? Se você ainda não teve essa matéria Como é que você vai examinar o paciente? Tipo, ou auxiliar o médico Ou entender o que ele está fazendo Eu acho besteira Então foca na teoria Que você vai precisar muito dela depois E deixa pra fazer o estágio mais tarde, tá? E se você quiser fazer o estágio Quiser ganhar um dinheirinho Procure uma iniciação científica Vai trabalhar com pesquisa É bem legal também pra você entender Tipo, como é que as coisas funcionam Você vai ter que fazer muitas coisas Tipo, Elisa E assim Daí você vai acabar entendendo Como é que os exames que você pede Pro seu paciente funcionam Eu acho isso bem interessante Tá? Ou então vai dar uma monitoria É bem legal também Tá? Então é isso, gente Então o estágio antes de semiologia é besteira A partir do metade do quarto ano Pro quinto ano É que é realmente importante E... É isso, gente É... Outra coisa Tem essa prova da SISEM Praticamente todo ano É da prefeitura Tá? Até ano passado Tinha pra emergência CTI E atenção primária É... No ano que eu fiz Teve só pra emergência E atenção primária É... Então o edital tá mudando a cada ano Eu não sei como é que foi ano passado É... Pra esse ano É... Mas fica de olho Porque é muito bom o estágio E... Então vale bastante a pena Tá bom? Então é isso, gente Se vocês gostaram Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Qualquer dúvida Comentário Pedido de vídeo Qualquer coisa assim É só deixar aí embaixo Que eu respondo Tá bom? Beijinho, gente Até a próxima